Take one O poder do criador Goiânia e Goianinho Goiânia e Paranaense Goiânia e Paranaense Take one O poder do criador Goiânia e Paranaense Fala, violeiro e violeira, tudo bom? Meu nome é Michael Viana Está começando mais um Portal do Violeiro Para a videoaula de hoje preparamos o cururu O poder do criador Que foi gravado por Goiânia e Paranaense E foi composto por Goiano e Luizinho Antes de começarmos a videoaula Não esqueçam de se inscrever, deixar seu like, comentar E compartilhar com um amigo que gosta de ouvir essas modas caipiras Sem mais delongas, vamos para o vídeo Lembrando que a minha viola está em Mi Maior E o tom dessa música é de Si Maior E o tom dessa música é de se inscrever, deve, deve e. Obrigado por terem chego até aqui no vídeo Não esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo E deixar aqui no comentário Qual é a próxima moda que você quer aprender Até a próxima Goiânia e Goianinha